Bem, para fecharmos um tema inevitável que está em todas as cartas e mais nem vale a pena abrir nenhum jornal que é a iluminação de Portugal, mas eu pedi-lhe uma abordagem diferente. Nós que vivemos aqui numa depressão geral por causa da crise, é normal que se projetem algumas esperanças num espetáculo tão abrangente como é o futebol e mais um fracasso. Como é que lidamos com isso? Explica-me lá. Eu penso que vai ter algumas consequências no estado geral, que é uma questão que é importantíssima para nós. Ficou espelhado, as primeiras páginas de 12 trazem provavelmente o rosto do Eduardo, que de facto é um rosto de sofrimento, de desolação e de dor, que fez um esforço enorme para fazer... Mas também um trabalho incrível. Um trabalho incrível, extraordinário e depois naturalmente com a iluminação. Eu penso que a minha perspectiva aqui, vendo o jogo também de uma perspectiva que é a minha, naturalmente, é que nós às vezes temos muita dificuldade em lidar com a questão de quando estamos a perder e a recuperação. Torna-nos nervosos, torna-nos difíceis muitas vezes de conseguir lidar com a atenção psicológica. Várias personalidades, e peço desculpa para eu interromper, chamam a atenção para que Portugal, os portugueses acreditam um pouco em si próprios e que isso os deixa atolhidos perante uma série de setores da sociedade, desistem à partida de uma série de coisas porque não acreditam em si próprios. Mas, acha que isto é um sentimento natural, é uma doença nacional? Não sei se é uma doença nacional, mas é algo que nós temos que combater, decididamente. Eu acho que muitas vezes... Mas vê isso no povo português? Vejo em muitas circunstâncias, sim, é verdade. Nós parece que desistimos com alguma facilidade face a algumas contrariedades. E no caso de ontem, parece-me que isso foi um bocadinho também algo evidente, embora não seja um especialista na área, mas vejo muitas vezes. Nós parece que desmobilizamos após, digamos assim, quando estamos a correr, no primeiro revés ou no segundo revés, e desmobilizamos, não é? E isto, de facto, tem a ver com um elemento que é muito importante, que é a confiança em si próprio, a confiança para ultrapassar situações. E por isso, acho que isso é um aspecto central que tem que ser trabalhado, é um dos contributos que os psicólogos podem dar também a esse, mas, de facto, tem consequências. E por isso, nós vemos, e depois assistimos à fase seguinte, que já vem aqui hoje, também, que é o jogo das culpas. Agora, vai-se ter, digamos, uma enorme, digamos assim, com certeza, análise de saber quem é que foi o culpado da situação, se foi o treinador, se foram os jogadores, etc. E vamos arrestar-nos aqui nesta coisa, que é importante perceber o que é que corre mal. Ainda vai dar algumas capas de jornais, seguramente. Ah, sim, pois, absoluto. Então, Batista, obrigada pela sua participação nesta revista de imprensa. Fechamos aqui o Jornal das 10, mas regressamos à hora certa, às 11. Até já.